Imagine se você fosse tão bom no videogame que pudesse passar a viver aquilo no mundo real. Eu já corri nessa pista mais de mil vezes no jogo. Me deixa fazer do meu jeito. Eu sou o Diegueira, aqui do Nerdverse Cast, e nesse vídeo eu vou te trazer curiosidades, a crítica e os motivos pelos quais você deve ou não assistir a esse filme. Gran Turismo, de jogador a corredor. Em primeiro lugar, Gran Turismo é um jogo de corrida. Aliás, mais do que isso, é um simulador de corrida. Seus jogos são exclusivos da Sony, ou seja, só podem ser jogados nos consoles PlayStation. O primeiro jogo levou 5 anos. Ele começou a ser produzido em 92 e o jogo só saiu em 97, de tanto cuidado que o criador Kazunori Yamalty e sua equipe tiveram, nos mínimos detalhes, para que o jogo simulasse o máximo possível a experiência de pilotagem. Além de trazer uma fidelidade incrível na reprodução dos carros, marcas, nomes, pistas, realmente um projeto inovador, ousado e gigante. Não é à toa que os jogos da sequência já faturaram uma soma de cerca de 80 milhões de cópias vendidas desde seus primeiros jogos, o que faz dessa série a mais vendida da história da PlayStation. Eu joguei muito, em especial o primeiro Gran Turismo e, cara, que tempos. Eu amava aquele jogo. Eu suava jogando, lutando para passar daquelas licenças que eram praticamente impossíveis, que a gente tinha que beirar a perfeição na hora das curvas, passando por momentos de raiva, de ódio, mas que eram coroados com a glória da conquista quando a gente conseguia a tão suada vitória. Mas até aí era apenas ainda um jogo, né, que tentava recriar ali em casa ou nos arcades a sensação de pilotar de verdade. Mas aí veio a ideia ainda mais inovadora, o projeto GT Academy. Um grande campeonato que buscava formar um piloto real que mostrasse grandes habilidades em Gran Turismo. Que? Cara, como eu perdi isso? Por que ninguém me falou? Eu teria enlouquecido, eu teria pelo menos participado das eliminatórias. Pois é, o projeto era cheio de seletivas, que começavam no console ou no simulador, é claro, mas à medida que a quantidade de competidores ia reduzindo, eles evoluíam para etapas cada vez mais realistas, até que apenas um deles seria o vencedor e também o piloto formado nessa academia. A dúvida era se a ideia podia dar certo, né? Afinal, era apenas uma hipótese. Nas pistas o perigo é real, o cansaço, as forças da aceleração, desaceleração, força G, impacto de freadas e batidas. Tudo isso era muito mais intenso do que no videogame, algo que os simuladores ainda não conseguiam recriar. O programa formou até hoje exatos 20 pilotos, mas nem todos tiveram, assim, um grande sucesso nessa carreira construída pela GT Academy. A primeira edição aconteceu em 2008, tendo como vencedor o espanhol Lucas Ordóñez, o primeiro piloto formado pelo projeto, que inclusive teve uma carreira como piloto com relativo sucesso. Mas o filme não é sobre ele. O filme vai contar a história real, com alguns floreios e exageros, é claro, com aquela licença poética do cinema, né? Mas vai contar a história de Jan Mardenborg, que é natural de Cardiff, no país de Gales, no Reino Unido. Ou simplesmente podemos dizer que ele é britânico pra facilitar. Ele é o terceiro e mais jovem vencedor do GT Academy em 2011. E praticamente um dos únicos que não teve experiências sérias reais em carros de verdade. Também foi o que teve a carreira mais bem sucedida dentre os pilotos formados pelo programa. O garoto tinha, na época, 20 anos. O pai dele foi jogador de futebol na English League. E a família não tinha nenhuma proximidade com o automobilismo. E nem era uma família rica o suficiente pra custear aí uma vida, né? Que exige altos investimentos em automobilismo. Só restou mesmo pro Jan o Playstation, né? O Playstation 3, que foi o que ele mais jogava ali. E o simulador, ou arcade, quando ele usava fora de casa, pra que ele pudesse treinar. Pessoal, ele teve uma carreira extremamente atípica. Porque aos 19 anos, antes de entrar na GT Academy, ele nunca tinha competido seriamente. E aí ele vai chegar no profissionalismo, onde ele vai encontrar atletas, como qualquer esporte de ponta. Exige muita experiência de campo, um treinamento físico rigoroso. E o Ian precisou buscar tudo isso em um tempo recorde. Pra complementar essa parte da composição de um campeão. E ele conseguiu. Seu resultado mais importante na vida real foi um pódio em 2013. A estreia dele, não nas corridas, mas a estreia em Le Mans. 24 horas de Le Mans. Que é considerada uma das corridas mais difíceis, importantes e prestigiadas do mundo. Um mega evento disputado em equipes que se revezam durante um dia inteiro de corrida. Geralmente cada piloto vai dirigir aí por 3 horas seguidas. E depois vai trocar com um colega de equipe e vai descansar 6 horas. A equipe da Nissan Gran Turismo, ou chamada de equipe Nismo, ainda contou também com outros dois pilotos. Que também eram formados pelo programa da GTA Academy. Ou seja, apenas gamers na área. Olha que irado isso. E eles debutaram então na 24 horas de Le Mans. Essa prova assustadora e dificílima. Já conseguindo um lugar prestigioso no pódio. Olha que incrível isso. Agora se tu chegou até aqui, deixa teu like nesse vídeo. Te inscreve no nosso canal pra apoiar o nosso conteúdo. E ativa o sino aqui pra receber as notificações. E tá sempre em dia com as novidades do Nerdiverso. Mas vamos à crítica do filme. E já adianto pra vocês que a minha nota é 4 estrelas de 5. A história do filme vai divergir em alguns pontos da história real. O nome do empresário, por exemplo, que convence a Nissan a criar o projeto da GTA Academy. Que é interpretado no filme pelo Orlando Bloom. É Danny Moore. Mas na vida real, o nome mesmo do empresário é Darren Cox. A mudança pode ter sido pra que eles tivessem mais liberdade aí. De dar algumas características ao perfil do personagem. Que não necessariamente vão condizer com as do empresário. Alguns eventos importantes do filme também não aconteceram exatamente na ordem que na vida real. Mas depois que vocês assistirem, eu conto melhor isso pra vocês, tá bem? Além disso, no filme, o Ian, que é interpretado por um ator chamado Archie Madequine. Ele é o primeiro piloto no filme formado pelo programa. Quando na vida real, a gente falou agora aqui que ele foi o terceiro. O ritmo do filme começa morno. Fazendo aquela ambientação do personagem. A família dele. E a rotina. O personagem, ator, não é lá tão carismático nesse primeiro ato. E há um amigo dele que parece ser um grande brother. Mesmo assim, sempre ajudando ele. Mas que simplesmente desaparece no segundo e terceiro ato do filme. Sério, gente. Ninguém vai falar disso. O cara venceu na vida e abandonou o melhor amigo, gente. Além disso, também somos apresentados brevemente a seu interesse romântico, amoroso. Porque no cinema, os nerds também se dão bem com as garotas, né? E temos o clima familiar que não vai bem entre Ian e o seu pai, Steve. Um ex-jogador de futebol, como eu contei. Que acredita que o futebol ou a faculdade seriam caminhos mais seguros para o filho. E não o videogame. Que ele, o pai, não entendia como uma real possibilidade de carreira para o filho aí. Que já estava com seus 19, 20 anos nesse momento. Mas no segundo ato, o filme ganha então um ritmo mais veloz. E ganha fôlego com a evolução de Ian no GT Academy. E nos seus primeiros desafios na sequência ali, como um piloto recém-formado, seguindo seus sonhos. E ainda profunda a relação dele com o engenheiro-chefe dele, Jack Salter. Que é interpretado pelo David Harbour, o nosso hopper de Stranger Things. Aliás, o David Harbour, pra mim, é a melhor atuação do filme, tá? E o Digimon Houlson também tá bem demais. Trazendo muita emoção e drama, como o pai do Ian. As atuações do protagonista, do Archie, do Orlando Bloom e da menina que ele gosta. Estão ok, estão legais. Vão dando uma evoluída ao longo do filme, tá? O final do segundo ato vai causar um grande impacto com a história do grave acidente que aconteceu na vida real mesmo. Inclusive o próprio Ian, ele disse nas palavras dele mesmo que Seria um desserviço não trazer ao filme essa história desse acidente. Estão curiosos? Devo vocês me contam o que vocês acharam. Eu prefiro não falar mais do que isso pra não tirar a experiência de vocês. O terceiro ato, finalmente, vai completar, então, a curva de evolução no ritmo de emoção e sucesso do filme com a superação sempre aí do nosso herói sendo conduzido à glória. Aquilo que a gente quer ver, né, pessoal? E o filme ainda traz, galera, no início dos créditos, conexões legais entre o filme e a história real. Então, quando acabar o filme, uma dica importante, aguarde, não saia ainda, não levante, vai embora, que vai ter aí algumas conexões legais sobre a realidade e o filme, algumas imagens oficiais aí do Ian Mardemburg. E ainda é legal falar que ele segue na ativa durante 10 anos ainda depois de formado como piloto. Então, ele é o piloto que teve mais sucesso na vida real. O roteiro faz as adaptações necessárias pra contar bem a história, de forma fluida, evoluindo bem, terminando de forma realmente emocionante. Eu me emocionei no final. O roteirista e diretor do filme é o Neil Blomkamp, que é diretor aí dos filmes Distrito 9, Elysium e também Chappie. Ele vai juntar as peças de um filme que era improvável, que tem uma baixa expectativa e vai entregar uma história simples, mas muito bem contada. A história do adolescente que jogava no videogame e sonhava em viver aquilo no mundo real e que conquista esse sonho impossível numa trajetória aí de total entrega, vitórias improváveis e superação constante, enfrentando aí muitas resistências e desconfianças por parte de quase todos ao redor. A trilha sonora não ganha um grande destaque na minha visão, mas vai bem, não atrapalha, faz sua parte na composição do todo. O destaque sonoro fica, é claro, para os efeitos sonoros, como roncos de motores, sons que fazem toda a diferença na hora para a gente imergir no cenário, na atmosfera da corrida, mas mantendo a conexão com o videogame e com o jogo, é claro, o Gran Turismo. O som dos semáforos, por exemplo, na largada é sempre o som original do jogo no console. E falando no jogo, um dos pontos mais altos do filme, na minha opinião, é a alternância nas cenas de corridas do mundo real, em que a gente está vendo imagem ali mesmo filmada, live action, e gráficos de videogame que vão alternando. Cara, isso é demais, faz todo sentido. Contudo, o filme não é perfeito. Algumas divergências, por exemplo, entre a história real e a que é contada no filme, podem decepcionar aqueles que são mais aficionados pela fidelidade. A mim, não incomodou. No entanto, não pode-se dizer que é um filme para fãs do automobilismo ou das corridas de velocidade. Longe disso, tá? O filme não aprofunda detalhes mais técnicos de mecânica, partes do carro, conceitos mais técnicos, e nem fala muito em potência dos motores, por exemplo, cavalos de potência, ou velocidade, estrutura das pistas, traçados. Ou seja, é um filme para leigos, tá? Sem aprofundar ou mergulhar muito no mundo automobilístico de fato. Eu não sou um especialista, então não senti tanto isso. Ainda assim, eu senti falta daquela variedade de carros dos jogos, com seus nomes, modelos, cores, customizações. Tudo isso eu achei que foi bastante ignorado no filme. Acho que deveria ter aparecido bem mais, que acho que é uma característica importante dos jogos. Um momento também que eu achei um pouco perdido no filme foi uma cena que mostrou uma fuga da polícia, que foi meio gamificada em alguns momentos, como se isso fizesse parte dos jogos. E, na verdade, essa é uma característica não do Gran Turismo, não, e sim de um grande concorrente, o Need for Speed. Então eu achei isso um pouco estranho, me incomodou um pouco. E também eu acho que foi um grande erro de roteiro, tirar completamente o amigo dele de cena, né? Que no primeiro ato apoiava, ajudava muito ele, e depois, então, ele simplesmente abandona o amigo, nunca mais aparece no filme, e é substituído pela garota que ele mal conheceu. Vamos fechar a conta? O filme é bom ou não? Cara, eu adorei. Eu quero ver de novo. Sei que o filme não é perfeito, que a nota não é 10, parece que é um filme simples, mas me pegou de jeito. Porque eu amo videogames, já tive esse sonho do Ian, já joguei muito Gran Turismo quando eu era mais novo. Cara, foi emocionante. Quer ver um filme realista sobre automobilismo? Não é esse filme. Quer ver uma história real, adaptada para o cinema, com nostalgia sobre games, sobre um sonho mágico, de um adolescente, e um sonho que aconteceu de verdade? Então vai, que tu vai curtir esse filme. Agora, se tu jogou Gran Turismo quando tu era mais novo, mais nova, e gostava muito de jogar, cara, você precisa ver esse filme. Lembrando, minha nota então, ela é nota 8 de 10, ou 4 de 5 estrelas. Algumas curiosidades sobre o filme. A atriz que interpreta a mãe de Ian é a Jerry Halliwell, que é uma ex-spice girl. Será que a galera conheceu essa girl band? Não sei, enfim, era da minha época de garoto. O próprio Ian Mardenburg participou da produção do filme. Só que olha só que legal, ele foi dublê dele mesmo nas cenas mais intensas de pilotagem. Uma das atrizes que está nas fases finais da seletiva da GTA Academy, que vai aparecer no segundo e um pouquinho no terceiro ato no filme, se chama Emilia Hartford. E ela é uma corredora de verdade. Ela monta carros, ela tem uma carreira realmente no automobilismo. Olha que massa. No quarto do Ian, aparece um quadro de quem? Do Ayrton Senna, o maior campeão brasileiro, o maior símbolo brasileiro do automobilismo. Na vida real, o Ian é fã do Lewis Hamilton. Inclusive, em 2012, ele postou uma foto ao lado do piloto numa corrida de Fórmula 1. Aliás, a identificação entre os dois é ainda maior pelo fato de que o Hamilton também joga e é fã de Gran Turismo. Olha que legal. As pistas que aparecem no filme são pistas reais, os pilotos e carros também, sendo que os pilotos chegaram a velocidades de até 320 km por hora para trazer a maior realidade e fidelidade possível para as cenas. No entanto, quando dizem que estão, por exemplo, treinando lá na GT Academy em Silverstone, na verdade, as filmagens foram em outra pista. Hungaro Ring. A corrida em Le Mans também não foi filmada no circuito original. Para isso, eles usaram também a pista de Hungaro Ring, só que no sentido contrário do seu traçado tradicional e ainda investiram numa grande recriação para trazer todos os detalhes. As zebras, por exemplo, foram pintadas de azul e amarelo, como é em Le Mans. E, é claro, o pódio, os macacões e até alguns grafismos presentes na pista foram feitos no local para recriar a atmosfera do mega evento. Mas e aí, vai ver Gran Turismo nos cinemas? E os jogos? Já jogou? Ainda joga? Conta para a gente aqui nos comentários. Ah, e aquele abraço para os nossos membros do Clube Nerd Verso Cast que está aparecendo aqui na tela. Quer fazer parte? Então, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e fiquem ligados para mais conteúdos aqui no Nerd Verso. Um grande abraço e até a próxima. Fui!